18 processos, tem 18 processos, 48.500, 6414, 2012, 80. Recurso administrativo interposto pela Cooperativa de Administração Rural de Itaí, Paranapanema, Avaré, Aceripa, em face do AI 85 de 2013, lavrado pela SFE, que trata da fiscalização técnica da linha de distribuição de energia localizada no sítio Pilão, próxima represa de Jurumirim, no município de Avaré, em São Paulo. Diretor Lator, doutor André Pepitoni. Só registrar aqui que, na noite de ontem, às 20h41, recebi um e-mail do Sr. Cláudio Alburquerque, engenheiro da Aceripa, fazendo algumas ponderações para que o processo fosse retirado de pauta. Entretanto, todos os pontos abordados, todos eles foram objetos de análise da ANEL, onde temos convicção nas nossas análises, e não encontrei razões para que não avançassem a deliberação dos autos. Em razão disso, eu mantenho o processo na pauta e passo a leitura do relatório. Em 12 de dezembro de 2012, a SFE fiscalizou a Aceripa para avaliar as condições de sinalização da linha de distribuição localizada na travessia sobre a represa Jurumirim, na frente da propriedade do consumidor Edenia Arthur Veiga, no município de Avaré, em São Paulo. Em 5 de novembro de 2013, após a manifestação da permissionária, a Superintendência de Fiscalização da ANEL lavrou o alto de infração, recebeu o número 85, e aplicou-se a advertência em razão de não conformidade. E a não conformidade é a ausência de sinalização em travessia da área de concessão da Aceripa. Em 25 de novembro de 2003, a Aceripa recorreu do alto de infração e relatou preliminarmente que a fiscalização ocorreu em decorrência de solicitação judicial, em processo que avaliou o acidente aéreo de um ultraleve, o qual o ultraleve tocou em um fio de rede e caiu. No mérito, sustentou a Aceripa que a linha Objeto Acidente foi construída em 1979, e que em seu local não se demanda sinalização, tampouco existe tráfego aéreo. Alegou que sempre cumpriu as determinações dos órgãos fiscalizadores e as normas de sinalização para linhas em alturas superiores a 150 metros. Defendeu a Aceripa ainda a tese de que a competência para a sinalização seria dos comandos aéreos regionais, no caso 4º do comando, o Comar 4, e que a altura da linha estaria dentro do limite da regulamentação do Ministério da Aeronáutica. Alegou, por fim, que não houve avaliação no relatório de fiscalização da ANEL quanto à responsabilidade pelo acidente ao relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de recurso quanto à penalidade aplicada pela SFE, nota de inflação 85 de 2013. De fato, esse processo teve início com uma correspondência do Poder Judiciário para a ANEL, que a matéria tramitou ali na Procuradoria, que em conjunto com a SFE formulou a resposta para o Poder Judiciário, que depois pediu uma fiscalização específica nessa área por conta de um acidente que lá ocorreu por falta da sinalização na travessia ali de um leito de água. Mas a norma da BNT também fala da necessidade de sinalização de linha aérea onde ocorra travessia com rodovias, ferrovias, dutos, laços. Então, por esse motivo, o alto de inflação está fundado no artigo 3º, inciso 1º da Resolução 63, Procuradoria manifesta-se pela manutenção da penalidade. Recepciona-se o recurso administrativo apresentado pela Seripa e ISC preenchidos os pressupostos legais de admissibilidade recursal. Quanto à questão preliminar de que a competência para a sinalização seria distinta da ANEL e que se aplica à regulamentação do Ministério da Aeronáutica, a tese está equivocada. Primeiro, porque esta agência exige o cumprimento dos quesitos técnicos para as linhas de serviço público de distribuição. Segundo, porque tal regramento não se limita à sinalização de espaços de voo, mas engloba diversas áreas que demandam sinais de alerta, como, por exemplo, rodovias, ferrovias, dutos e lagos, conforme demonstrado pela SFE. Logo, não se configura conflito de competência nem nulidade processual. A obrigação decorre da norma brasileira da BNT, a NBR 15.688, versão de 1º de julho de 2010, item 4, requisitos gerais, sub-item 4.25, vigente à época do acidente aéreo. Essa norma, que se aplica às redes de distribuição, determina que a sinalização aeronáutica das linhas de distribuição deve seguir o procedimento adotado para a linha de transmissão, de acordo com as normas da BNT 6535, 7276, 15237 e 15238. E aqui eu reproduzo, então, o texto da norma da 15.688, que, pela via reflexiva, diz que, assim como na transmissão, aqueles critérios que são empregados na transmissão também devem ser empregados na distribuição. Então, o fato de ser uma linha de distribuição não é isenta de não ter sinalização. Assim, o cumprimento às normas técnicas é condição para a prestação do serviço delegado, conforme a cláusula 5ª, sub-cláusula 1ª do contrato de permissão 4.2008. Sobre o escopo das normas, não há base para limitá-las às questões aéreas. A SFE utilizou corretamente regras pertinentes ao serviço de distribuição, até porque a regulamentação das sinalizações nas proximidades de aeroportos ainda é mais rigorosa. Em suma, a essência das razões recursais discutem-se apenas questões concernentes ao acidente aéreo e sugere-se que a fiscalização não apurou responsabilidade. Entendemos que está equivocada a tese, tendo em conta que não incumbe a ANEL avaliar o fato em si, mas apenas a conformidade dos equipamentos, as instalações do setor elétrico com as normas vigentes. Logo, a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.0064.14.2012.80, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela Seripa, em face do alto de infração 85, lavrado pela SFE, decorrente da fiscalização técnica na linha de distribuição de energia elétrica localizada no sítio Pilão, próxima à represa de Jurumirim, no município de Avaré, Estado de São Paulo, para, no mérito, negar-lhe provimento e manter a advertência aplicada ao voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Voto também com o relator. Proclama, então, que a diretoria decidiu por conhecer do recurso interposto pela Seripa, quanto ao alto de infração 85, para, no mérito, negar-lhe provimento e manter a sanção de advertência aplicada à permissionária. São 13 horas, então, proponho que a gente interrompa a reunião agora e retornamos às 14h30, pode ser? 14h30? Então, fica interrompida a reunião e retornaremos às 14h30. Um almoço a todos. 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 Obrigado.